Neymar ainda nem tinha chegado a Paris e os torcedores já faziam fila em frente à loja do Paris Saint-Germain. É que começou nesta sexta-feira a venda de uma edição limitada da camisa do craque no novo clube. Ela leva o nome do jogador e o número 10, o mesmo usado na seleção brasileira. Cada camisa custa mais de 500 reais. O PSG não perdeu tempo e já lucra com a chegada do atleta. A saída de Neymar do Barcelona e a ida para o clube francês tem chamado a atenção de todo o mundo e não é para menos. A contratação do craque de 25 anos é a mais cara da história do futebol. Foram dias de suspense até a confirmação da transferência e o PSG pagou 222 milhões de euros da cláusula de rescisão do contrato do atacante com o Barça. Neymar vai conceder uma entrevista coletiva nesta sexta já em Paris e deve ser apresentado à torcida no sábado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.